Imediatamente passamos a palavra ao deputado Pompeu de Matos, que vai falar aqui pela liderança do PDT. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, na verdade, essa vigília aqui, deputado Marco Maia, chamada a responsabilidade por vossa excelência, pelos partidos de oposição, eu quero dizer que não precisa ser oposição e nem situação nesse tema. Tinha que ter é posição, e a posição ao lado do cidadão, da cidadania, do trabalhador, do povo brasileiro, do agricultor, do assalariado, do empregado, ao lado de quem precisa. Afinal de contas, essa proposta de reforma da Previdência, na verdade, é de desmonte dos direitos do cidadão e da aposentadoria. Ora, 49 anos de contribuição, 65 anos de idade, eu chamo isso de aposentadoria pela hora da morte. Depois que o cidadão morre, depois do velório, chegou a gente do INSS dizendo, segura o corpo do morto que chegou à aposentadoria. Ora, diz que a justiça tarda, mas não falha. Nessa hora falhou, porque chegou tarde, chegou depois. E nós não podemos aceitar isso passivamente, pacificamente, porque a questão é dramática, é muito duro. E o governo que aí está, que se elegeu junto com a Dilma e a Dilma junto com o Temer, Eles dois nunca disseram na justiça eleitoral, no programa de governo, que iam mexer na Previdência com essa profundidade, com essa aspereza, com essa indignidade. Não escreveu, não debateu, não discutiram com ninguém. E aí agora saiu a Dilma, ficou o Temer e fazem essa indomia contra o cidadão e contra a população. A passar essa Previdência, essa proposta, nós vamos ter a pior aposentadoria do mundo. Não terá nenhum país do mundo que criou tanta dificuldade para o seu cidadão para se aposentar. Nós vamos ver isso no Brasil. Mas é contra os pobres, porque a pessoa pobre que ganha um quarto de salário mínimo per capita na casa, na residência, hoje, aos 65 anos, tem direito a um salário de amparo previdenciário. Eles querem passar esse salário de amparo previdenciário para aos 70 anos. Ou seja, para que o cidadão dispute uma corrida entre a aposentadoria e a morte, para ver quem chega primeiro. E a morte é ligeira. Vai chegar antes. É claro que o governo está fazendo isso para que o cidadão pobre, miserável, que vive na família em quatro com um salário, ou seja, com 200 reais por mês, cada um dos viventes, que eles morram de fome, de angústia, de dor, de tédio, de doença, de falta de remédio, de morte morrida e de morte matada. Atacam as pessoas doentes, a pessoa que tem deficiência, que vão ganhar, que ganham hoje um salário mínimo, em função das suas deficiências e das suas necessidades, não vão ganhar mais sequer um salário mínimo. Chega a arrepiar, gente. Como é que o governo tem coragem de propor isso? Como é que tem coragem de dizer que o homem e a mulher é a mesma coisa, como se não soubesse que a mulher gera filhos? A minha mãe teve 12 filhos, trabalhava na roça com o meu pai e eu junto, nós ali. Voltava para casa, era a primeira levantada de manhã e a última dormia à noite. É tripla jornada de trabalho. Como consentir que isso aconteça? E o agricultor vai se aposentar aos 65 anos? Como compreender, como aceitar? Não há como aceitar, não há. Não tem meu voto, não tem meu apoio. Não, só tem as minhas críticas. O PDT se levanta e não concorda com isso. E peço ao cidadão que está nos ouvindo, nos assistindo, que fique de olho. Porque a proposta é do presidente Michel Temer e do seu time. Mas quem vai votar são os deputados de carne e osso. Que tem nome e endereço. Que tem telefone e e-mail. E que chegaram na tua casa a pedir voto. E que agora vão votar aqui. Se tu votou nele e ele não votar em ti, não vota mais nele. Dá um corridão nele. Eles precisam saber a dura realidade de que vive o trabalhador, de que vive o agricultor, de que vive o pai de família. Eu disse a minha mãe, antes de ela morrer. Minha mãe, entre o governo e a senhora, numa eventual reforma da Previdência, eu fico a senhora. Disse para ela, quando ela me cobrava, dizendo, meu filho, tu és deputado. E eu me aposentei com três salários. E passado alguns anos eu só estou recebendo um. O meu salário de aposentada cresceu que nem cola de burro para baixo. Eu disse a minha mãe, eu assumo esse compromisso contigo. Entre você e o governo e os governos que tiram os direitos dos aposentados, dos trabalhadores, eu fico a minha mãe. A minha mãe foi-se embora. Fazem quatro, cinco anos que faleceu. Mas entre o governo e as mães do meu Rio Grande, as mães do Brasil, eu voto nas mães do Brasil. Entre o governo e os pais, os avós do meu Brasil, amado, os meus irmãos brasileiros, é deste lado que eu me escrevo, é deste lado que eu me posiciono. Portanto, parabéns, deputado Marco Maia. Nós precisamos ter lado. E nós estamos ao lado do trabalhador que fez esse país grande e que não merece ser maltratado por um governo que não tem um mínimo de sensibilidade e nem de respeito.